Então há uma necessidade de Deus em ter um relacionamento com o povo Existem muitos sermões, existem muitas pregações, existem muitos pregadores Qualificadíssimos, homens inteligentes Mas o reino de Deus, ele não será expandido simplesmente por lindas pregações Mas o reino de Deus será expandido através do poder de Deus Jesus então ele reúne os discípulos e diz, sem poder ninguém sai para pregar Sem autoridade não adianta sair, uma pregação sem unção ela cansa Uma mensagem sem Deus ela faz com que a gente fique agitado, saindo de um lado para o outro Mas quando a gente percebe que Deus está na casa O ambiente fica leve, aquilo que é triste começa a ter mudança Aquilo que não tinha sentido começa a ter sentido A depressão começa a sair para que a alegria venha entrar Quando nós percebemos que a presença de Deus está no ambiente Algumas coisas começam a acontecer E na vida desse profeta não era diferente Ele era movido a presença Ele era desesperado para ter experiência com Deus Eu confesso a vocês Tem líderes, tem pastores que hoje não tem orado mais pedindo Deus mensagem Tem pregadores que você ouve ele pela internet e chora vendo as suas mensagens Que simplesmente cola e copia a mensagem, não pede mais revelação dos céus A maior mensagem que nós podemos pregar não é uma mensagem que nós nos inspiramos com a nossa sabedoria Mas as maiores mensagens que mudam a história é as mensagens reveladas pelo Espírito Santo Quando hoje eu pedindo a Deus aqui na minha sala à tarde Os meninos mexendo O presbírito Rafael mexendo aqui no som Renanzeira Os meninos todos trabalhando aí O Darlan Como sempre servindo E Deus me deu uma palavra E Deus disse Diga ao meu povo hoje Que a peleja que eles estão vivendo Que as lutas que eles vão viver Eles não podem vivê-las sozinhos Eles não podem apresentar como dele essas lutas Mas quando eles começarem a apresentar como as lutas de Deus Tudo vai mudar Vou te dizer uma coisa Essa peleja não é vossa Ela é do vosso Deus Vou dizer de novo Essa peleja não é sua Ela é de Deus Essa guerra não é sua Ela é de Deus Essa dificuldade não é sua Ela é de Deus Por que eu estou falando isso, pastor? Porque tem gente achando Que não tem mais como Deus se levantar Tem gente achando que nunca mais pode ser feliz Tem gente que entrou na quarta-feira Das causas impossíveis Achando que não pode mais Que está terminando os seus dias Pois eu tenho uma palavra dos céus ao teu coração Deus vai fazer tudo novo Deus vai recomeçar Uma nova história A partir de hoje Na vida daqueles que creem Não tem ponto final Tem uma vírgula A história continua A história continua Não vai ter morte Vai ter vida Se alguém Levanta sentado como está Levanta as tuas mãos aos céus Levanta as mãos aos céus E comece a orar Senhor Há uma batalha sobre os céus Dessa igreja E eu convido o Senhor Deus O teu Espírito Santo Jesus se preciso Foi e via Miguel Mas destrava o que está travado Toca onde está Precisa ser tocado Arranca Da onde precisa ser arrancado Mas que a tua glória Venha Sobre esse ambiente Toca Agora Do menor ao maior Sim Chomeira Rapado Komenekalabaya Raya Komenekalabaya Chama Komenekalabaya Deus está querendo libertar a gente aqui hoje Deus está querendo curar a gente aqui hoje Deus está querendo destravar algo novo aqui Chacaya Demasso Remedekesso Komenekaya Limine Kester Alamaya Keremadokou As batalhas são travadas no campo físico E as batalhas são travadas no campo espiritual A sua atitude no mundo físico vai destravar o espiritual Tchau 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 Tchau